Estamos de volta com o programa Eleições 2020, o voto na Record News, que hoje recebe os candidatos a prefeito de Cariacica. E segundo a ordem de sorteio, o nosso convidado agora é o candidato Marcos Bruno, da Rede Sustentabilidade. Candidato, boa noite, bem-vindo. Boa noite, agradeço o convite de vocês. Candidato, olha, só para lembrar o senhor que hoje o nosso tempo é de 15 minutos para todos os candidatos. Ele começa a contar a partir da sua primeira resposta. Candidato, a nossa primeira pergunta é padrão para todos os candidatos que estão vindo aqui conversar com a gente. É por que o senhor já foi vereador, já foi deputado estadual e por que agora o senhor quer ser prefeito de Cariacica? Olha, isso é bastante importante nesse momento, né? Acho que primeiro para morar na cidade. Eu moro em Cariacica há 39 anos, sou casado, crio meu filho lá. E assim como a maioria dos munícipes de Cariacica, eu também convivo com os problemas da cidade. Eu perdi meu pai há 7 anos em Cariacica, vítima da leptospirose, ou seja, uma doença associada à urina do rato, em contato com a água. Ou seja, o que mostra que é uma cidade muito suja, que precisa de uma administração melhor. Recentemente eu peguei chikungunya, meu esposo, meu filhinho de 2 anos, a minha mãe de 78 anos. Então assim, é quase um apelo, há uma necessidade de mudança na cidade. E ao longo de todos esses anos, eu me graduei em geografia numa universidade federal, me pós-graduei em gestão pública, me especializei em limpeza pública, tive uma experiência na Câmara Municipal, fui presidente, o mais jovem presidente da Câmara de Cariacica, com contas aprovadas, tive uma experiência no Legislativo Estadual e a gente chega num momento assim, com muita energia, com muita força, mas com muito conhecimento, com muita vivência na cidade e capacidade para poder colaborar com as mudanças que a cidade precisa. Eu acho que isso tudo me qualifica e me capacita para poder disputar e representar bem a população de Cariacica. Esse é o maior objetivo, essa mudança que os cariaciquenses precisam na cidade. Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala em fortalecer as políticas de acesso e permanência dos estudantes nas escolas. O senhor é professor, né? Como fazer isso? Como alcançar esse desafio? Olha, primeiro, tem muita gente dizendo assim, olha, falta dinheiro. Nem tudo se faz com dinheiro. Cariacica tem uma baixa arrecadação e a gente compreende isso. Eu tive experiências nas escolas particulares e nas escolas públicas de Cariacica e do Espírito Santo. Trabalhei em escolas particulares tradicionais, onde havia sim um investimento muito alto, mas trabalhei também em escolas da rede estadual, da rede pública de educação, onde nós conseguimos ótimos resultados com pouco investimento. Mas como se faz isso? Com gestão, com otimização do espaço, né? Claro que é necessário investir, qualificar mais os nossos profissionais, investir em programas de capacitação, valorizar mais o professor e para isso a gente vai buscar aumentar a arrecadação do município, mas são duas frentes que nós temos que trabalhar. A primeira, o investimento no profissional de educação, seja ele o professor, o pedagogo, todo o corpo docente da escola, mas também ampliando o número de vagas do município, ofertando, fazendo com que a escola seja um lugar agradável. Está faltando alegria, está faltando mais cores dentro da escola, a escola tem que ser viva. E a gente está passando por um período de pandemia e que no ano que vem essas crianças vão voltar para a escola. Então a gente tem que ter todo o cuidado, todo o jeitinho para receber essas crianças novamente. E o meu olhar de professor, a minha experiência como professor, eu entendo que ela vai somar muito para que nós possamos oferecer uma educação com mais qualidade e aumentar a permanência das crianças e adolescentes nas nossas escolas. Candidato, na área da saúde, o seu plano de governo, ele fala sobre ampliar e organizar o atendimento domiciliar das famílias. Ou seja, oferecer atendimento médico também em casa. Mas quer dizer que também sofre, como muitas outras carências, a falta de médicos. A gente tem acompanhado muitas filas, às vezes nas unidades de pronto atendimento. Como você equilibrar e equacionar esse problema, aliás, já que a cidade sofre muito também com a ausência de profissionais da saúde? Isso é uma parte do nosso plano de governo quando a gente fala de saúde. Esse plano de governo foi elaborado por profissionais, por pessoas extremamente capacitadas, técnicas e entendidas sobre o tema saúde, que é a prioridade no município de Cariacica. Quando a gente fala do médico em casa, do atendimento em casa, é porque nós temos exemplos dos países desenvolvidos e até de países em desenvolvimento, que investiram no saneamento básico, na saúde preventiva, em tentar diminuir o problema lá na raiz. Foi assim na Serra, está acontecendo em Viana e é necessário que isso seja feito em Cariacica. Cariacica perdeu investimentos, por exemplo, no programa Saúde da Família, por não apresentar projeto, por estar desorganizado. Nós vamos organizar a cidade e atrair, sim, recursos do governo federal para que nós venhamos a ampliar o número de médicos e assistência à população do nosso município. Candidato, falando um pouco de infraestrutura e também de mobilidade urbana, a gente sempre acompanha muitas reclamações de motoristas, motoristas de aplicativo, motoristas que transitam por Cariacica e reclamam da falta de estrutura das vias. Muitos buracos, até falha na sinalização. E assim, isso acaba sendo um problema já que já leva alguns anos. Como resolver, como melhorar a questão, e aí eu estou falando da mobilidade de forma mais ampla mesmo, melhorar a mobilidade lá em Cariacica? É importante tocar nesse ponto. Quando a gente fala que a gente quer ser prefeito porque a gente mora na cidade, é porque nós conhecemos perfeitamente essas dificuldades do nosso município. Eu moro no bairro Porto de Santana, tenho que me deslocar para Campo Grande, para Nova Rosa da Penha, para Castelo Branco, para Belo Aurora, para Jardim América. A gente que conhece a cidade, a gente que também sofre com esse tipo de problema. Cariacica é uma cidade que acabou de contrair dois empréstimos junto ao Finisg, 70 milhões e um outro de 40 milhões. E esse dinheiro deveria ser aplicado em investimentos em infraestrutura, de ruas, de pavimentação e saneamento básico. Esse dinheiro já foi praticamente esgotado e a gente ainda não conseguiu solucionar os problemas. Então isso tem que ser feito com mais transparência, com uma empresa que realmente resolva o problema, porque o sentimento de quem vive na cidade é que essas obras parecem que são feitas para que o buraco volte novamente em semanas. Nós temos que buscar empresas qualificadas, fazer o investimento certo e diminuir de uma vez por todas esses problemas, que, repito, dificultam sim o transporte dos ônibus, o transporte escolar, o motorista que tem que trabalhar e está sempre gastando dinheiro ali com a suspensão, porque é muito difícil circular de automóvel pelas ruas de Cariacica. São muitos buracos, né? As queixas são grandes também lá na região. Perfeito, perdão, candidato, falando agora da área de segurança pública, né? Que é uma outra queixa muito grande de quem mora em Cariacica. Agora, a cidade tem recebido lá os agentes da Força Nacional que estão ajudando no combate à criminalidade, mas mesmo assim o município ainda lidera os rankings, lidera os números de violência, infelizmente, aqui no Estado. Como também lidar com a questão da segurança pública? É um problema que envolve, eu penso, não só a Força Armada, mas também outras áreas juntas. Olha, importante essa pergunta. Assim que a Força Nacional chegou em Cariacica, e a gente, assim, que era a Força Nacional lá, comemorou, mas fica triste por saber que ela foi por Cariacica, está entre as cinco cidades mais violentas de todo o Brasil. Esse é um número gravíssimo, é por isso que eu quero ser prefeito da cidade. Para você ter uma ideia dos números, mesmo com a Força Nacional em Cariacica, o número de homicídios aumentou no último ano em 13,8%. A gente ainda não tem um estudo completo sobre isso, isso ainda não foi feito pela Secretaria de Segurança Pública, mas se, por exemplo, se retirasse a Força Nacional, será que o número de homicídios estaria em quanto? Em 30, 40, 100% a mais? Ou seja, é viver em uma cidade praticamente em guerra com o tamanho do número de homicídios na cidade de Cariacica. Nós temos, sim, que ter um reforço, uma guarda municipal armada, para dar mais segurança para as pessoas que transitam, nos morros, na periferia, nas avenidas principais, nas praças. Hoje é muito difícil você levar uma criança para passear, sair, é muito arriscado, Cariacica está muito violenta. Então, nós vamos, sim, instituir no início do nosso governo uma guarda municipal armada, mas vamos reforçar os investimentos em projetos sociais para que essas crianças cresçam e se desenvolvam e não adentrem no mundo da marginalidade. Candidato, falando agora de cultura, esporte e lazer, muitos moradores de Cariacica, a comunidade, reclama muito da ausência de opções de lazer na cidade, a ausência de oportunidades e opções mesmo. Como que o senhor, quais são as propostas do senhor para ofertar mais condições até de cultura, de esporte e de lazer mesmo para o município de Cariacica? Olha, primeiro assim, a gente tem que falar de prioridade. Tem que ficar muito claro para quem está nos assistindo aqui que a prioridade do Marcos Bruno é saúde, educação, saneamento básico, segurança pública, mas nós não podemos deixar de lado e esquecer que as crianças, que as pessoas de mais idade têm um praça, ao longo de toda a história da humanidade, as praças são os espaços públicos coletivos de vivência, de histórias, de muita coisa boa. A gente se preocupa sim, mas antes de você poder levar uma criança para uma praça, essa rua tem que estar iluminada, não pode ter animal solto, doente transitando pela rua, não pode ter ninguém saqueando, ameaçando roubar o seu celular. Então, primeiro, nós vamos dar todo esse suporte à cidade para depois fazer esses investimentos. E a gente consegue fazer esse investimento. Foi construída uma praça pública no bairro Porto Novo, por meio de uma emenda parlamentar nossa, quando deputado, por R$ 187 mil, uma praça linda. Agora, ao mesmo tempo, nós encontramos obras da prefeitura atual, a construção de um muro por quase R$ 2 milhões. Então, a gente tem que entender isso. Tem que ser feito o muro? Tem que ser feito. Mas tem que gastar menos para poder sobrar dinheiro, para nós podermos ofertar espaço de lazer para a população de Cariacica, que precisa e merece. Candidato, vamos agora sortear perguntas que também foram enviadas por outros candidatos lá de Cariacica também. Vamos sortear duas perguntas para o senhor. Sim, sim. Vamos lá, vamos balançar aqui. Capricho aí. Vamos lá. Olha, a pergunta é sobre saúde. O senhor falou agora há pouco sobre saúde. A pergunta é como pretende melhorar a saúde, que é o maior problema apontado pela população. O P.A. do Trevo tem um contrato de gestão, um valor que é pago inicialmente, que é justo pelo serviço. Está perguntando se o valor é justo pelo serviço que entrega. O senhor quer responder essa pergunta, voltar no assunto ou quer mudar? Saúde é prioridade. Então, se nós tivermos que falar dez vezes sobre saúde, a gente vai falar. Porque é inadmissível uma mãe com uma criança para o P.A. do Trevo, ardendo, em febre, e voltar para casa com essa criança sem atendimento. Há um mito de que as pessoas vêm de outros municípios para o P.A. do Trevo. Isso não é verdadeiro. Hoje o município de Viana tem duas unidades de pronto atendimento em tempo integral. Pessoas de Cariacica têm que estar passando por uma vergonha de ir para outro município e fingir que são do outro município por não conseguirem atendimento de qualidade e na velocidade necessária do P.A. do Trevo. Nós temos que mudar isso urgentemente. Como? Nós temos um pronto atendimento em Flechal, uma unidade que foi construída em 2017 e até hoje não funciona. Nós temos que ampliar, mas nós também não podemos ter uma população doente. Então, nós vamos melhorar o atendimento nas unidades básicas de saúde, investir em saneamento para que as pessoas não adoeçam e superlotem as unidades de pronto atendimento. Então, respondendo a sua pergunta, esse contrato é muito alto porque ele não atende a nossa população. Candidato, vamos sortear então mais uma pergunta. Candidato, sabemos que a evasão escolar é alta no município. Além disso, muitos professores estão desmotivados. Qual a sua proposta para amenizar esses problemas e valorizar os professores? Também um assunto já sobre educação e permanência de alunos. O senhor deseja responder mesmo assim? Olha, a educação também é prioridade, mas essa é exatamente a mesma pergunta. É a mesma. É a mesma pergunta. Vamos alterar a pergunta, vamos sortear uma outra. Aqui. Agora falando sobre segurança, também, né? Nós já tratamos isso, segurança é um dos temas que mais aparecem nas pesquisas, como o senhor pretende tratar essa necessidade. É um assunto também que o senhor já respondeu. Sim, sim. Vamos então sortear. É assim mesmo, né? São os assuntos normalmente que mais... Guarda meu tempo aí. Vamos lá. Próxima pergunta. Você pretende retomar as discussões do orçamento participativo, assegurando a participação direta da população no processo decisório e na construção do orçamento municipal? Sim. O orçamento participativo, ele é importante. O nome dele já diz. Ele permite à população participar, apontando as necessidades regionais. E que nem sempre o prefeito da cidade, imagina eu, moro há 30 anos, 39 anos em Cariacica, nasci lá, mas às vezes a gente não conhece uma particularidade, uma coisa muito específica de um bairro. E a população conhece. A população está ali, eles têm que colaborar, eles têm que contribuir. Agora, você imagina a gente morando lá, com essa dificuldade, imagina quem não mora no município, como que vai fazer. Então, nós vamos trazer a população para participar. Mas como isso tem que ser feito? Tem que ser feito com transparência, com organização. Não pode, por exemplo, um vereador, uma liderança local que tem um desejo pessoal para uma rua, para um local, se apropriar do voto da população para indicar algo que, de repente, beneficie especificamente essa pessoa. Então, tem que ter, sim, uma participação mais transparente, coletiva, que será muito importante para o sucesso do nosso governo. Candidato, nosso tempo está encerrando. O senhor tem um minuto para fazer suas considerações finais. Olha, primeiro, agradecer muito a oportunidade. Vocês prestam um serviço muito importante para a sociedade, por estar permitindo a gente levar as famílias que estão em casa, o que a gente pensa para a cidade, o que a gente propõe. Cariacica vai passar por um grande desafio a partir do ano que vem. Nós vamos ter uma perda de arrecadação por conta da pandemia, das pessoas que fecharam seus negócios. Nós vamos ter um aumento das despesas por conta das pessoas que vão migrar, que perderam o plano de saúde. Que perderam o recurso para pagar a creche. Então, vai haver uma pressão ainda maior sobre os serviços públicos. Então, a gente não pode errar. É por isso que eu estou colocando o meu nome, por estar pronto, por estar preparado, por ser da cidade. E poder oferecer, sim, a todos vocês, munícipes, uma oportunidade de mudança que Cariacica precisa. Então, eu peço que no dia 15, vote em Marcos Bruno, prefeito 18. Obrigado, candidato. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente recebe mais um candidato. A prefeito de Cariacica. Eleições 2020. O voto na Record News. 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 A CIDADE NO BRASIL